Essa situação, a gente recebeu agora há pouco uma denúncia no Pajuzá, pediu um terreno baldio lá no Pontal da Barra que estava com um fardamento de escola pública e uniforme de prefeitura dentro de um container de lixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo com o Leandro Santiago, nosso repórter que foi até o local para verificar essa denúncia e diz a gente agora o que exatamente você encontrou por lá, Leandro. Chamou bastante atenção, viu Bia? Nós estivemos hoje à tarde aqui no Pontal da Barra, através de uma denúncia do Pajuzá, chegamos a esse local e assim, nos chamou bastante atenção a quantidade de material que tinha, principalmente fardamento escolar e de várias cidades do interior do estado, mochilas também de várias cidades, chamou bastante atenção pares de sapatos foi algo assim que impressionou a gente. Além disso, além de fardamentos também de instituições também, de várias cidades, de vários estados alguns deles estão por aqui no chão, porque enquanto a gente estava à tarde aqui, muitas instituições, muitas pessoas chamaram a atenção e vieram aqui para pegar esse material. A gente tem alguns aqui de alguns municípios, tem o Miro Gouveia, tem de Matriz de Camaragibe tem também aqui de São Luís do Quitundi, muitos pares de sapato, isso tudo aqui foi o que a gente encontrou, olha, só tem algumas mochilas que até estão no saco, lacradas ainda, nem chegaram a ser abertas, então isso nos chamou muita atenção. E aí a gente ficou pensando, mas de onde que veio tanto material, cidades bem distantes? Hoje, agora esse contêiner de lixo está um pouco mais vazio, mas na hora tinha muito fardamento por aqui, as pessoas levaram, tinha bermuda escolar que dava para ser usado inclusive como roupa, e aí algumas pessoas levaram. Então isso que aconteceu por aqui, isso chamou a atenção. A gente pesquisou sobre isso, descobriu que não tem no Brasil uma política de uso desses uniformes de reciclagem, de reaproveitamento, não há uma regulamentação no Brasil. Agora isso pode entrar na lei de resíduos sólidos, que no caso incentiva a reciclagem. E a gente foi atrás, afinal de contas, da Prefeitura de São Luís do Quitundi, porque boa parte do material é da Prefeitura de São Luís, as mochilas, mas tem de vários municípios. A Prefeitura disse que aquelas foram mochilas usadas em outros tempos, e que quem fez o descarte foi a empresa que confeccionou esse material. Nós fomos atrás da empresa que confeccionou esse material, e ela disse que eram restos, eram sobras, demonstração, e que por isso fez o descarte, e que o descarte foi feito de forma regular. Mas chama a atenção, né, Bia, porque como dá para ver, muitos pares de sapatos estão em perfeito estado, estão em perfeitas condições, dariam para ser usados, e não foram usados. A gente sabe muito bem, a mochila, mochila que daria para ser utilizada. Você que tem filho, tem alguma criança em casa, em idade escolar, sabe o tanto que é caro, muitas vezes, o material, e esse material foi todo parar no lixo. Olha só, agora você está vendo os pares de sapatos, todos os pares de sapatos inteiros aqui, em perfeitas condições, mas que, infelizmente, acabaram indo para o lixo. Volto com você. E a gente aqui fica tentando entender por que foi parar no lixo esse material, que é plenamente utilizável, né? Se havia uma encomenda por parte dos municípios para um número determinado de fardas ou de mochilas, e aquele pedido foi prontamente atendido, a encomenda foi entregue aos municípios e sobrou, teve uma produção excedente, por que jogar no lixo? De quem foi a responsabilidade? As prefeituras dizem que, na verdade, fizeram uma compra, uma delas respondeu, mas que, na verdade, era de responsabilidade do fornecedor, do fabricante do material, esse descarte aí. E tudo foi parar nesse container que estava aqui em Maceió, lá no Pontal da Bar, de pelo menos 15 cidades, né? Que é essa mesma empresa fabricante de fardamentos e também até, gente, até colete da Defesa Civil tem. Então, além do descarte desnecessário, porque é um material que podia ser distribuído de outra forma e aproveitado com outra finalidade, que não o lixo, a gente também se preocupa com o fato de alguns coletes de secretarias de governo terem sido despejados dessa forma, porque alguém podia pegar e se passar, por exemplo, por algum agente da Defesa Civil ou até do DMTT. A gente tem imagens de fardas do DMTT e também colete da Defesa Civil oficiais, tá? Por que isso estava no lixo? Com certeza não era o destino apropriado nessa situação, né? Então, a gente fica aqui com o espaço aberto ao fabricante que queira mandar uma nota e sem falar nos tênis. Você viu a qualidade do material? Por isso que quando a notícia se espalhou lá pelo Pontal da Barra, teve gente que foi lá no container e pegou no lixo. Mas só que cedo, ainda de dia, a nossa equipe esteve no local e encontrou muita coisa. Agora à noite já não tem tanto material assim mais, como o Leandro colocou. Então, não há uma definição, uma política nacional, porque cada estado e cada município deve regular como fazer para o descarte desses produtos, como fardas de escolas da rede pública e também fardamentos de órgãos do município. Cada um deve determinar se vão recolher, né? Tem vezes que a pessoa trabalhou no município e tinha uma farda e quando é desligado tem que devolver a farda. É ou não é? Por exemplo, quem trabalha na coleta do lixo tem que devolver. Já percebeu isso? É obrigação. Então, cada município regula isso. Agora, existe uma política nacional de resíduos sólidos que já entende que é de responsabilidade de quem fornece ter uma política reversa desses resíduos. Não é só se preocupar em produzir, em fabricar e o meio ambiente que se vire. Não. Também há uma responsabilidade com aquilo que você produziu. Como fazer esse material não poluir? Como fazer com que ele tenha uma vida mais longa, seja reaproveitado, seja reciclado, o que for? É preciso pensar também nessa política reversa. Isso também é previsto nessa política nacional de resíduos sólidos que a empresa fornecedora do material teria que observar antes de descartar o material no lixo. Então, a gente tem noção de que não era para ter sido dessa forma. O material bonzinho, o tênis bonzinho. Será, meu Deus, que nessas cidades não tem para quem dar esses tênis? Vamos entender mais para frente o que aconteceu. É tudo muito cedo, mas o flagrante foi importante. Obrigada ao telespectador que avisou aqui na TV Pajussara para que a gente entendesse também melhor esse assunto.